Música O assunto agora é desvio de dinheiro público O tráfico de influência Presas fraudadoras Flagrantes de corrupção em dinheiro vivo Abrindo portas para a corrupção Falsificação de certidões na Secretaria da Fazenda O que nós devemos é exigir competência, agilidade, celeridade nos procedimentos, eficiência administrativa Não podemos prescindir de uma legislação rigorosa em relação a licitações de obras públicas do Brasil Verificamos que cada vez mais os governos estão submetidos às restrições orçamentárias Além do fato da sociedade exigir cada vez mais transparência, equidade e justiça em contratos públicos Dessa forma, a fim de satisfazer essa esfera de redução destacamos algo muito relevante neste projeto Que são as formas de compras de bens e serviços através dos processos licitatórios das administrações públicas Exigem-se mudanças e melhorias em toda a cadeia de suprimentos Supply Chain Management Tendo como principal foco a informatização dos processos e compras Na administração pública esse cenário é bem relevante Pois os gastos com compras de bens e serviços podem representar até 36% dos orçamentos das unidades governamentais Sendo assim, tais mudanças podem ser focadas na gestão de fornecedores e contratos Com a premissa de aumentar a eficiência e eficácia da gestão pública no quesito de licitações Segundo a ENAP, Escola Nacional de Administração Pública A crescente preocupação com o uso eficiente dos recursos públicos no governo brasileiro Tem resultado em iniciativas voltadas para o controle das despesas com compras e contratações Complementando ainda que falta um direcionamento para as áreas de suprimentos Complementos que realmente tragam mudanças fundamentais Tanto nos métodos utilizados para solicitar, adquirir, usar, estocar e controlar os bens de consumo Como também na prestação de informações tempestivas necessárias à tomada de decisão Fernandes afirma que temos de abandonar a velha ideia de que cada aquisição é um processo único Temos de introduzir no setor público o conceito de gerenciamento integral do processo de compras O SCM, Supply Chain Management, buscando associações estratégicas de longo prazo Com o setor privado no desenvolvimento de portais e outras soluções Conforme estudos realizados por Costa, as compras de governo são em geral, lentas Às vezes, envolvem corrupção, equipamentos que se tornam obsoletos ou se deterioram Estoques muito grandes ou perigosamente curtos A lista não tem fim As compras online podem ajudar a sanar todos esses problemas Ganha-se muito em termos de transparência do processo E abre-se uma maior possibilidade de participação para as pequenas empresas Outro aspecto relevante visto toda a mudança desse cenário Será o aperfeiçoamento da legislação vigente para adequá-la as novas possibilidades E a realidade das compras eletrônicas Partindo deste pressuposto, pretendamos desenvolver um projeto Agrupando todas as empresas que desejarem fornecer bens e serviços aos órgãos públicos Em uma plataforma online de vendas Dispensando parte das exigências que imperam em licitações Visando essa mudança de cenário e adaptando a nova realidade comercial Aproximando com lesura o vendedor e o comprador, órgão público Salientamos que o projeto será baseado na Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 Com destaque ao artigo nº 3 A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia A seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável E será processada e julgada em estrito a conformidade com os princípios básicos da legalidade Da impessoalidade da moralidade Da igualdade da publicidade Da probidade administrativa Da vinculação ao instrumento convocatório Do julgamento objetivo e dos que eles são correlatos Através de pesquisas no BEC, Bolsa Eletrônica de Compras do Estado de São Paulo Podemos obter dados relevantes de ofertas e itens de economia Ilustramos a seguir os resultados desde 2000 O valor total negociado foi de quase 60 bilhões de reais para mais de 630 mil ordens de compra Foram negociados cerca de 3 milhões e meio de itens A economia total foi de cerca de 20 bilhões de reais A um percentual médio de 25,98% O projeto vem de encontro à necessidade de promover inovações Para ampliar o suporte aos departamentos que realizam tais operações Como planejar melhor as compras ou torná-las ainda mais ágeis e com menores custos Oferecer melhor condição de negociação de preços com fornecedores E dar maior transparência e confiabilidade O protótipo do licitação consiste basicamente em um servidor web Onde o administrador do sistema inser as informações pertinentes As especificações básicas dos equipamentos a serem adquiridos pelos entes federados Essas especificações serão as mínimas necessárias Para que o descritivo do bem a ser adquirido atenda às necessidades do comprador E ao mesmo tempo não haja direcionamento a nenhum fornecedor específico Dando-se margem à ampla disputa entre as empresas interessadas em fazer o fornecimento do item Uma vez que os itens estejam especificados no sistema As empresas interessadas em vender aos órgãos governamentais brasileiros irão cadastrar seus produtos Que atendam às especificações mínimas inseridas pelo administrador do sistema Essas empresas não poderão sob hipótese alguma Oferecer no mercado o mesmo item cadastrado no sistema por preço inferior ao oferecido via sistema Uma licitação seja de forma explícita ou implícita, sob pena de serem excluídas do sistema A verificação dar-se-á por meio do cruzamento das informações relativas à emissão de notas fiscais A atualização das informações referentes ao preço e disponibilidade dos itens será de total responsabilidade das empresas fornecedoras que Em caso de não possuírem um item oferecido, deverão oferecer um de mesma marca, porém com melhor especificação Os entes federativos bem como empresas estatais e demais órgãos da administração pública direta e indireta Ao necessitarem de algum material ou equipamento específico e já dispuserem da dotação orçamentária para sua aquisição Acessarão o sistema a licitação e farão a busca pelo item utilizando as ferramentas de pesquisa disponíveis no site De acordo com a especificação que melhor atenda às suas necessidades O sistema irá filtrar, a cada nível de especificação pesquisado, o item de menor preço, considerando o preço unitário do produto O preço em lotes, caso seja uma compra em grande quantidade, os impostos e o frete, quando este se aplicar Neste último caso, serão analisadas as opções de preço com frete por uma empresa do ramo Previamente cadastrada no sistema da mesma forma que os demais fornecedores, ou entrega pela própria empresa fornecedora Caso um material específico não seja localizado ou não haja uma especificação que atenda aos anseios do órgão comprador O funcionário local responsável pela compra irá, via suporte do sistema Solicitar a inclusão de um descritivo que vá de encontro ao material ou equipamento que necessita Tal descritivo será adaptado pelo administrador do sistema e inserido no licitação para que as empresas que possuírem o item possam oferecê-lo Haverá a possibilidade de uma empresa ser avisada caso um novo descritivo seja lançado e já exista uma oferta dessa empresa de um item de mesma categoria ou espécie Uma vez que o item seja localizado pelo órgão comprador o mesmo procede a compra via assinatura eletrônica do responsável pelo órgão Acompanhada do número de dotação orçamentária e dados bancários para o pagamento dos fornecedores Tal pagamento será feito mediante transferência online de recursos da conta do órgão comprador diretamente para a conta da empresa A empresa vendedora é informada via e-mail que uma compra foi realizada via licitação e passará a providenciar o envio dos materiais imediatamente Caso uma empresa de fretes tenha sido contemplada com a entrega dos itens também será informada e deverá providenciar Junto ao fornecedor, toda a logística para a entrega dos materiais diretamente na sede do órgão comprador A ideia dele de fazer, de extinguir essa parte da burocracia da 866 e cadastrar as empresas em âmbito nacional Para que todo mundo tenha acesso a um único local, pode aceitar muito a vida tanto das empresas que não precisam ficar deslocando representantes Para participar da licitação, não precisa ter esse custo adicional, só precisam ter uma pessoa administrativa dentro da empresa Atualiza o preço ali, mantém as documentações da empresa em dia Então se você tem um banco de dados, um preço registrado ali Você chegou à ordem judicial para atender tal paciente que está precisando da medicação Você entra no site, está ali o medicamento disponível Você já compra e já chega, isso é perfeito Então a ideia dele de ter um banco disponível lá, a gente pode comprar o que a gente precisar de cima da hora Que na área da saúde é tudo em cima da hora É sempre surgindo coisa diferente, é sempre muita dificuldade A gente não consegue ter uma padronização e ponto A gente tem aquela padronização, mas sempre tem que encaixar, sempre tem que correr atrás de outras coisas Porque a saúde é assim, é muito dinâmica Então se a gente tivesse tudo isso registrado já prontinho pelo governo Facilitaria a vida de todos os outros órgãos municipais A ideia é muito boa, a gente gostou muito E aí E aí E aí Tô namorando todo mundo 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 Tô namorando todo mundo